Olha esse bezerrinho, velho, com duas cabeças, quatro orelhinhas ali, duas cabeças, uma coluna, que fofinho, né? Caramba! Na verdade são dois bezerros e um corpo só, é conhecido como gêmeos siameses ou gêmeos xifópagos. Isso acontece quando você é um gêmeo univetelino, ou seja, um espermatozoide e um óvulo, que vai formar o zigoto. Esse zigoto se divide em dois, tornando dois clones. Só que nessa divisão, bom, nessa divisão pode haver uma fusão das células ou simplesmente uma divisão incompleta, gerando, por exemplo, gêmeos siameses que ocupam o mesmo corpo, mas sendo dois gêmeos. Ah, também pode acabar originando aí um gêmeo parasita ou algo parecido. Esse caso é muito interessante. Será que vai sobreviver? Bom, eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui nas duas que eu adoro aqui, na Abigail e a irmã dela. Eu adoro ver esse caso aqui, é um caso que existe na espécie humana, aliás, tem vários, tá? E esse sobreviveu e tá de boa, inclusive casaram. Só pra você ter uma ideia, o que elas dividem? Bom, são duas cabeças, são duas espinhas. Eu tô aqui com a ficha delas, elas têm um catálogo na Wikipédia. Elas são pessoas muito queridas, tá? Só pra você ter uma ideia, elas são professoras e também artistas esporadicamente. Elas nasceram em março de 1990, possuem 33 anos no condato de Carver, em Minnesota, nos Estados Unidos. Os nomes são Abigail, Lohane e Hansen, Brittany. Esses são os nomes delas. Mas, ó, são duas cabeças, duas espinhas que se fundem em uma só, duas medulas espinhais, dois braços, originalmente eram três braços, mas o braço central rudimentar foi removido cirurgicamente, deixando apenas um ombro no lugar. Detalhe, uma coordena um braço, a outra coordena o outro. Uma ampla caixa toráxica, com dois externos altamente fundidos, dois seios, dois corações, um sistema circulatório compartilhado, nutrição e respiração, caraca, o mesmo sistema. Por isso que tem que ser gêmeo univitelino, porque uma tem que ser clona da outra. Se fosse gêmeo bivitelino, que aí pode ser menino, pode ser menino, que seriam de... Ó, gêmeo univitelino, o mesmo suprimatozoide, o mesmo óvulo, esse zigoto, ele se divide. Gêmeo bivitelino, um esprematozoide, um óvulo, e o outro esprematozoide, outro óvulo. Então são dois e o outro diferente. Sendo diferente, o sistema imunológico iria um matar o outro, entendeu? Não sobreviveria. Então tem que ser, na verdade, um clone do outro. Ou seja, gêmeo univitelino, porque os gêmeos são clones verdadeiros. Quatro pulmões, um diafragma, dois... Caraca, um diafragma por 64 pulmões. Dois estômagos, duas vesículas biliar, um fígado, um intestino delgado, um intestino grosso, três rins, dois na esquerda e um na direita, uma bexiga, um conjunto de órgãos reprodutivos, uma pélvula ligeiramente larga e duas pernas. Será que elas vão querer ter filhos, cara? Será que... Nem sei se é recomendado, né, cara? Bom, após o nascimento, os gêmeos foram optados para uma não intervenção cirúrgica, porque isso mataria uma das gêmeas ou as duas. Então elas estão aí. Da mesma maneira que existe lá naquele bezerrinho, também existe na espécie humana. Existem várias espécies de animais. Cobras com duas cabeças, lagartos com duas cabeças, toda hora aparece uma aqui. Aquele bezerrinho ali, ele pode sobreviver? Muito difícil sobreviver. A chance é muito baixa. Mas existe a possibilidade. Porém, no caso daquele bezerrinho ali, eu acho que eles estão compartilhando até sistema nervoso, porque são duas cabeças ali, bem unidinhas. Caraca, muito sinistra. A chance de sobreviver é muito pequena.